Ó o mudinho, o cara é mudo. Tá pedindo o sinal, presta atenção. Ó lá, o cara é mudo. O cara presta atenção nele, ó lá. Não tô entendendo o que você tá falando. Não tô entendendo o que você tá falando. Pô, mas você é bem burrinho mesmo, hein, meu? Pô, faz meia hora que eu tô fazendo o gesto aqui, rapaz. Você tá tirando com a minha cara? Tirando por quê? Você não é mudo, pô? A plaquinha tá dizendo que você é mudo, hein? Se eu fosse mudo, ela tava ferrada os dois. Você não entende até meia hora que os dois conversando com o sinal aqui. Tá dando com a minha cara e tal pra mim. Você é muito fraquinho de cabeça, rapaz. Dá licença, rapaz. Fraquinho de cabeça? Ó, calma aí, calma aí, ó. Respeito o mudo, respeito o mudo, hein, meu? Muito bom, hein, respeito o mudo aí. Muito bom, parabéns, produção, parabéns. Tá dando pra quem dizendo que você é mudo aí? Muito bom, eu põe isso aqui só pra tirar um barato com os trouxinhos aí, meu? É verdade, sai fora aí, meu! Lá vai ele, pode ir no mímico, ele é mudo. O cara pensa que ele é mudo. O que você quer? O que ele quer? O que ele quer? O que ele quer? Veterinário? Vixe! Ai, muito boa, bicho. Eu não tô acostumado muito a falar com o mudo, não. Não? Não. Você fala, meu? Hã? Você fala? Pô, se eu não falar, eu vou ficar o dia inteiro aqui fazendo sinal que você não entende. Tá, não, você tá mentirando, né? Tô querendo comer uma galinha caipira aqui. Tô querendo comer uma galinha caipira. Você tá mentirando? Fala baixo pros outros não descobrirem, rapaz. Fala baixo aí, bicho. Você vem com a plaquinha de mudo aqui e depois fala que quer comer galinha caipira? Eu tô pegando um dinheirinho dos trouxas aqui. É trouxa, bicho! Ó, calma aí, 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 ó, calma aí. Que isso, bicho? Que isso, bicho? Que isso, bicho? Lá vai ele. Ó lá, ó, 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 ó. O cara pensa que o cara é mudo, né? O cara pensa que o nosso ator é mudo. Tô entendendo. Ó lá, é um cara de pau, hein? Não entendi. Você vai desculpar, tô com um pouco de pressa. Não, espera aí, vem cá. Espera eu te explicar direitinho aí, pô. Aqui, brother. Hã? Espera um pouquinho aí, você não entende? Que é mudo? Eu não entendo, velho. É doido, meu irmão. Não, é doido é você, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu que tô bravo, eu que tô bravo. Não tem preocupação aqui, brother? Tu vem pro final dessa? Eu não sou mudo. Eu ponho isso, fala baixo pra não estragar e não queimar meu filme aqui na praça, rapaz. Calma aí. Zé, caralho. Eu tô com isso aqui pra pegar uns trouxas aí, que nem você, assim, e tal. É pra pegar uns trouxas igual a você, meu pai. Muito boa, muito boa essa pegadinha, muito boa, vai. Ó lá, ó lá. O cara pensa que o nosso ator é mudo. Ó lá, explica isso. Não tô entendendo, senhor. Ó lá, tá muito boa, velho. É, eu tô, é mudo. Pô, você não entendeu o dado que eu falei? Você é ruim, meu. Você não é mudo? Que mudo? Você não é mudo? Mas quem falou que eu sou mudo? Você tá me tirando? Ô, calma aí. Eu sou mudo nada. Você não é mudo? Se eu fosse mudo, eu não ia entender nada. Você é... Ó o doido. Cavalo? Cavalo. Você monta no cavalo? Cavalo, rapaz. Você falou que eu tô com fome, eu quero ir comer, rapaz. Mas que coisa. Você não é mudo, né? Se eu fosse mudo, você... Ô, calma aí. Ô, é brincadeira, meu. Ô, calma, dois não, pô. Ô, dois não, calma aí, ô. Brincadeira, meu. Sai fora, meu. Ó lá, ó lá. Ó lá. Parou mais um, parou mais um. Parou mais um. Ó lá. É muito cara de pau, viu? Ó lá, ó lá. Vê. O que que é isso? O cara não tá entendendo nada. Hã? Não entendi. Ah, o que que foi, mano? Você não tá entendendo o quê? Você é lerdinho da cabeça, rapaz, pô. Faz meia hora que eu tô falando... Quer mudo aí? Quê? Muito. Eu falei que eu sou... Como é que eu vou falar que eu sou mudo se eu não falo que eu sou mudo? Eu faço isso daqui só pra pegar uns trouxas que nem você, assim. Entendeu? Ô, calma aí. Ô, papo. Que é isso, bicho? Ó lá. A mulher. Parou a mulher. Ó lá, vai lá na mulher. Vai lá na mulher. Comer? Comer? Você é mudo? Você é mudo? Dinheiro, dinheiro. Eu até engasguei, bicho. Muito foda. Eu não entendo. Eu quero que você me leve na sua casa pra comer um bife a cavalo. O que que foi? Por que você tá me batendo? 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 Por que você não é mudo? Quem que é mudo? Você. Eu falei que era mudo? Você falou que era mudo. Eu não falei. Como é que eu ia falar se eu sou mudo? Foi o que você falou. Ah, mas pelo amor de Deus. Mas eu tô fazendo gesto e eu não sou mudo. Você é sim. Eu falo abaixo pra não estragar, pra não queimar meu filme aqui. Eu fijo que eu sou mudo pra pegar os trouxas aqui que nem você, assim que nem os outros, tá bom? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Olha que sacanagem, olha. Bum, bum, bum. Dois loucos, bicho. Dois loucos, bicho. Dois malucos, bicho. Camo, camo. Bum, bum. Pioca. Aaaaai. Aaaaaai. Ai, ai. O opos. Que maluco, bicho. Ale, ai, ai, ai. Aaaaai, ai, ai, ai. Morisz a fud 1983 Como vem em classific Jackson? Aaaaai, ai, 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 ai. Olha agora, olha agora. Tomate, você quer tomate? Eu quero. Você vai querer tomate? Tomate é meu. Você quer o tomate mesmo? Toma o tomate, cara. Tomate é meu. Tomate. Toma o tomate. O que é? O que é? Toma também, rapaz. Toma, toma. Toma, toma. Calma, uma brincadeira. Pera aí, pera aí. Eu tô cuidando, rapaz. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. O que é? Toma, toma. Toma. Toma, toma. Calma, uma brincadeira. Eu te vi, vi. Pera aí, meu. Eu vou fazer que eu tomate. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, meu irmão. O que é? Você quer tomar? É, super sua, não. Pera aí, pera aí. Toma. 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 Toma aí, meu. Toma. Toma aí, meu irmão. Toma aí, meu irmão. Você quer o quê? A promoção? O que é a promoção? Você podia pagar adiantado? Que a promoção a gente faz pra pagar adiantado. Olha só. Ele vende carne a um real. Olha lá. Carne a um real. O cara vai comer carne por um real. Pode sentar aí. O cara sentou. Vai fazer o rango dele. Aí o cara pôs só arrozinho. Com um probleminha aí. A carne acabou. Você chegou meio tarde, né? Agora já... Não tem nada lá mais. Isso aqui é carne mesmo, né? E um real é arroz com carne só. É. Eu vou tentar ver. Vou tentar ver. Só um minutinho que eu vou ver. Prontinho. Ele vai buscar a carne. Ele conseguiu. Olha só. Consegui. Aqui o freguês é que manda. O freguês aqui tem preferência, né? Isso. A vontade. Bom apetite aí, tá? Bom apetite. Aqui. Fala aí, meu. Cadê a carne estragada que tava no chão lá do cachorro? A carne o quê? A carne que tava estragada lá no chão do cachorro. A carne que tava no chão? É. Essa daqui que eu dei pra ele. Eu peguei lá. Essa carne aí? É. O que que foi? Tá me vendendo carne estragada, meu? Não, mas eu não sabia. Ele quer vir me falar agora que era do cachorro. Eu vou fazer você comer essa carne, meu amigo. Não, eu não tô com fome. É o que vai fazer eu comer. Você tá vendendo? Eu tô vendendo. Calma aí. Dá licença aí. Não, espera. Deixa ele explicar. Fala com ele aqui. O cara não tem explicação não, meu amigo. O cara só não é dele, né? O cara não tem explicação não, meu amigo. O que é isso, bicho? O que é isso? O que é isso? O cara ficou violento, bicho. Calma aí. Tudo bem? Não quer comer? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O que é isso? Mais um cliente. O que é o da promoção, né? Arroz com carne. Arroz com carne por um real. Essa promoção é boa, hein? Arroz com carne por um real. A carne acabou. Você chegou meio tarde também. Vocês ouviu o que vai acontecer. Muito bom. E aí você é um cara legal. Aí eu vou ver se eu consigo a carne pra você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você deu sorte, viu, rapaz? Consegui um pouquinho de carne. Você podia pagar então, por favor? Porque a promoção tem que pagar logo, tá? Paga antes, paga antes. Eu pago, mas... É a promoção, né, meu amigo? Um real, né? Você podia pagar? É o cara de pau, bicho. Olha só. O prato certo tem que acertar no caixa lá. Eu puni uma coxina, tá certo. Não, mas você vai... Qualquer coisa repete o prato aí, é ou é? Repete o prato aí. A carne estragada do cachorro que tava lá no chão. Onde é que tava? Tava lá embaixo, lá da escada. Da escada? A que fica lá embaixo da escada. Por quê? Aquela que tá embaixo da escada é do cachorro estragada? É lá embaixo lá. É essa carne aqui que eu trouxe pra ele. Não, não. Não, não. Olha o cara aqui. Essa daí é do cachorro dele lá. Não brinca, mano. Por favor. Mas não tá gostosa? Não tá gostosa? Por favor. É o cachorro que eu paguei. Não vou machucar o senhor. Não, não, não. Calma. Calma, meu amigo. Calma. Eu paguei. Eu paguei. Não ouça. Calma, meu amigo. Meu amigo. Calma. Vai, ele elerce. O quê? Joelha aí, vai. Não. Que isso? Que isso? Que isso, bicho? Que que é isso? Que que é isso, bicho? Calma, calma, calma. Calma, calma. Abaixa aí. Que que é isso, bicho? 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 O cara ficou bravo, bicho. Pode ser? Olha o tiozinho aí. Olha o tio. Arroz com carne por um real. Qualquer coisa. Só que a carne é de cachorro e o cara não sabe. Era do cachorro. Meu amigo, só que nós estamos com um pequeno probleminha aí. A carne acabou também. Não tem carne. Só arroz só. Tem filé? Não tem nada. Tá fechando já, né? Mas vê se dá um jeito de encontrar lá. Não tem de nada. Vai lá, vai lá. É, não tem coisa. Vai lá. Eu só quero tudo, mas não tem nada que o senhor quer. Não tem nada que o senhor quer. Não tem qualquer coisa. Eu vou ver se algum pouquinho de carne por um senhor aí, tá? Isso. Olha que garçom, gente boa. Conseguiu uma carninha por um senhor aqui, tá? A carninha, conseguiu. Garçom, boa praça. Olha a carne estragada do cachorro que eu deixei de guardar a escada lá. Qual carne? Aquela carne, aquele montinho de carne que eu deixei lá de manhã? É aquela que tava lá. Que que foi? Tá tudo bem, senhor? Tá gostando, né? Tá legal, né? Tá gostoso, tá? Que que foi? Aquela carne que tava lá estragada do cachorro? É. É a carne que eu trouxe pro amigo aqui, ó. Mas você não sabia, não? Não, não sabia. Vi a carne lá no chão lá. Olha a cara do tio. Não, não. Pode ficar à vontade aí. O negócio é comigo. Eu e ele aqui, ó. Pera aí. Essa carne aqui é estragada? Não. Não. O cachorro dele come. Vai comer ela. Não. Quem come é o cachorro e o senhor que tá comendo. Você vai comer, meu amigo. Não, não é? Ai, muito bom, bicho. Muito bom. Eu paguei. Não, para com isso. Eu paguei. Muito bom. Dá licença, dá licença. Calma. O senhor tá nervoso à toa, meu amigo. Não nervoso, não. O senhor trouxe carne e comida e cachorro. Ih, rapaz. Que isso? Mas não tá gostoso. Que isso, meu amigo? Mas não tá gostoso? Não, senhor. O senhor tava comendo até lá. O que é isso? Que isso? O senhor também. O que tem dinheiro? O senhor cozinheiro? Lógico que trouxe. E quando você trai carne e cachorro pra mim? Não, fui eu que trouxe. Ô, meu amigo. O senhor tá nervoso. O senhor tá meio cagado. O senhor tá meio cagado. Você é responsável. Não, meu amigo. Olha, vai comer essa carne você e ele. Eu acho que o senhor ficou meio cagado com carne e cachorro, meu amigo. Ele tá desconcertado, ele tá curioso. Calma aí, meu. Calma aí, meu. Calma aí, meu.